Tem crente pentecostal aí nessa live, gente? Vamos lá, hein? Salve, Gil de Janeiro! Salve, comunidade! É mais ou menos fácil. Não há barreira que ele não possa quebrar, não há batalha que ele não possa vencer. Se entrar na guerra, ele é poderoso pra decidir, não é no que eu faço, nem no que eu faço é na força de Deus. Oh, glória! Não há barreira que ele não possa quebrar, não há barreira que ele não possa quebrar. Não há barreira que ele não possa quebrar, não há batalha que ele não possa quebrar, não há batalha que ele não possa vencer. Se entrar na guerra, ele é poderoso pra decidir, não é no meu braço, nem no que eu faço é na força de Deus. Oh, glória! Não há barreira que ele não possa quebrar, não é no meu braço, nem no que eu faço é na força de Deus. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Não há quem possa com meu Deus. Não mexe com ele 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 Não mexe com ele